Naquela via percorreu Rastro de sangue ele deixou Por todo lado No mesmo instante que morreu Eu estava sendo por amor Ressuscitado A sua dor me trouxe alívio Sua angústia trouxe paz Sua ferida trouxe cura Teu desfaz e me refaz Tudo em Ti se fez maldito Pra Tua graça me alcançar Tudo isso eu sei Sofreu por mim A cruz era pra mim O prego era pra mim A lança que cravaram em Seu corpo Era pra mim Seu desamparo foi calor Pro meu abraço Seus pés pregados Desataram os meus passos E o Teu silêncio Pôs um cântico em meus lábios Jesus Jesus A sua dor me trouxe alívio Sua angústia trouxe paz Sua ferida trouxe cura Teu desfaz e me refaz Tudo em Ti se fez maldito Pra Tua graça me alcançar Tudo isso eu sei Sofreu por mim A cruz era pra mim O prego era pra mim A lança que cravaram em Seu corpo Era pra mim Seu desamparo foi calor Seu desamparo foi calor Pro meu abraço Seus pés pregados Desataram os meus passos E o Teu silêncio Pôs um cântico A cruz A cruz era pra mim A cruz era pra mim O prego era pra mim A lança que cravaram em Seu corpo Era pra mim Seu desamparo foi calor Pro meu abraço Pro meu abraço Seus pés pregados Desataram os meus passos E o Seu silêncio Pôs um cântico A cruz era pra mim Um Oh, 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 oh A cruz era pra mim O prego era pra mim E a lança que cravaram no seu corpo era pra mim Seu Deus amparo foi calor Pro meu abraço Seus pés pregados Desantaram os meus passos E o teu silêncio Pois um cante Com meus lábios Jesus Amém